A Música Tentado a meia hora, cansado do trabalho, acabei de cantar Pelo jeito nós já foram embora, mais uma vez troquei a noite pelo dia Tentei escrever alguma história, falar de tudo que eu passava por aqui A cidade tá amanhecendo, mas decidi ficar pra ver o sol sorrir Mesmo assim eu te liguei, você não atendeu, não sei por que motivo que aconteceu Voltei e pedi o meu jantar, pra não pensar em nada Mas não vou ficar aqui sozinho, eu sei por que a conta já chegou, não consegui comer Tudo isso porque lá no fundo, o que eu queria era te ver Descobri que te amo, que sou só saudade, não quero mais ficar dormindo sem você Não esqueça o quanto eu fui feliz, esse ano com você Você é minha amiga, minha namorada, minha companheira hoje até morrer Agora o jeito é ir embora, ver um filme adormecer Tentei escrever alguma história, falar de tudo que eu passava por aqui A cidade tá amanhecendo, mas decidi ficar pra ver o sol sorrir Mesmo assim eu te liguei, você não atendeu, não sei por que motivo que aconteceu Voltei e pedi o meu jantar, pra não pensar em nada Mas não vou ficar aqui sozinho, eu sei por que a conta já chegou, não consegui comer Tudo isso porque lá no fundo, o que eu queria era te ver Descobri que te amo, que sou só saudade, não quero mais ficar dormindo sem você Não esqueça o quanto eu fui feliz, esse ano com você Você é minha amiga, minha namorada, minha companheira hoje até morrer Agora o jeito é ir embora, ver um filme adormecer Descobri que te amo, que isso é só saudade, não quero mais ficar dormindo sem você Não esqueça o quanto eu fui feliz, esse ano com você Você é minha amiga, minha namorada, minha companheira hoje até morrer Agora o jeito é ir embora, ver um filme E adormecer Não esqueça o quanto eu fui feliz, esse ano com você